E aí galera, beleza? Garoto verde na área de novo Essa não é do mal, beleza Garoto verde na área de novo Continuando o detonado de Toy Jandy Pra Mega Drive Moita de rosas Comida e boia Não sei nem porque eu entrei, só tenho uma moeda E esse bicho quer me roubar Sai, 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 sai Criatura maléfica Opa, dei sorte Olha ali, a coisa tá recheada aqui pra cima Uma batatinha que eu não vou pegar Ah, pera aí, eu nem lembro Pera aí, pera aí, pera aí, mapinha Botão C, botão B Tem peça, ô beleza Ih rapaz, já abri um pedaço, tô mascando aqui Então pera aí, já que eu já abri um pedaço Ah é, eu caí desse nível Eu caí? Eu caí Eu tinha caído esse nível Olha o bando CDF ali Então tá, muita calma nesse momento Vamos seguir a estradinha Tá me estranhando rapaz Sou um alienígena Sério Opa, isso é grana E aquilo é uma topeira Filha da mãe da topeira Vai ficar me cercando aí agora Olha ele, que bicho Eu tenho tomate? Não, eu vou meter tomate nesse bicho Não tem nada Opa, tem sim rapaz Não tem nada aqui Tome, tome, tome Ah, não chega mano O que adianta tomar se você não chega? Deixa eu ir pro lado de lá Aparece a criatura Aí, acertei, 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 acertei Acabei com ele Acabei com o bichão Acabei Caramba, isso não vai enfrentar não São muitos E olha o cupido quer me lascar Ele é legalzão Ele quer me pegar na covardia Sorte sua que eu tô economizando o asa rapaz Se não eu te derrubava aí do céu Você ia ver Ô louco, olha os presentes aqui amigo Vamos coletando né Tudo de bom Tudo de bom Ai Ai, ai, ai Para aí, vai Droga, minha risqueira não apareceu Tomate tá sumindo Ixi, nossa Agora aparece Agora eu não quero mais Vamos ver, vamos ver Não achei nada interessante É, enquanto isso eu tô desbravando Falando abobrinha Mas eu tô desbravando o mapa Esse que é o fundamental do jogo Mais um presente Esse aí acho que é coisa ruim Parece que eu lembro dessa embalagem Ô louco A peça aqui O amendoim gigante ali Aqui ó, estamos aqui Beleza A gente começa lá em cima Não No meio ali E a peça está aqui Beleza Pega aí pô Amplamator Conector fino Ah sim O aerofoliozinho Ok Jimmy Toma aí Acho que está cheio de presente Rapaz Vamos ver Nossa Está cheio Ok Eu vou usar então Tomate novo não Nem patins a jato Nem Ah Vou usar super high tops Ah Me esmagaram assim mesmo Que adiantou Vou pegar uma guararoba aqui Meu Esse presente eu já tenho Pera aí É tanto presente A gente está me confundindo Ah Tem ali É Tênis com mola Eu sou mais tênis com mola Do que moita de rosa Ih Eu tenho um monte de moita de rosa Aperto o C Drop Aperto o A Joguei Pronto Tchau Tchau Agora a correria doida aqui Pra que tanto pé de rosa Né cara Tentar moita de rosa Não serve pra quase nada Opa Uma boleta aqui Só alegria É Caracó Caracó Ok Ixi Nossa Não vai caber Mas isso aí Quase certeza É coisa ruim O Cadê o Achei Hum Ele estava dormindo Coitadinhos Acorda Cambada de vagabundo Não tem mais nada aqui não Opa Vou pegar alguma coisa Virei bro Tô aí Dian Isabro Sou quase irmão Ui A vida extra Aí sim Agora eu sou chapa Sou irmão Sou mano Agora eu sou mano Bro Bro deve ser de bro De brother Agora eu sou mano Rapaz Evoluir Olhos Olhos Arrancados Do Bob Esponja Uau Fase 13 Vamos lá Não tem pedaço da peça Estou aqui embaixo Vixi nossa Já levei duas tomatadas na orelha Tem comida? Nerto Foz de sangue Tomar um sangue Hum Hum Vai disparar tomate na senhora sua mãe Cambada de Peno Passar longe daquela caixa Daí vai ver ela pra mim o caminho disponível Pra chegar na saída Um docinho Pega aí Pega aí pô Pra alegrar meu dia Olha a cantora de ópera Tá no lugar errado É talvez não Deixa eu fazer um pequeno Ui Ele veio automatado ainda Fazer um pequeno desvio Obrigado Muito bem Se a estrada começa aqui Nossa Vai longe Bora né Segui a estrada da felicidade Lá 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 pra baixo Provavelmente não vai ter nada Tem pouco espaço no mapa Tô meio ruim de boleia hoje Olha Saí totalmente da estrada Uh Budegona Não, não, não Ah cara Essas galinhas Tão muito boas de mira Pô Deram um upgrade pra elas Nada Nada ainda Segue o jogo Hum Batatinhas Batatinhas fritas O alimento preferido Do garoto verde Se um dia você se encontrar Com o garoto verde No shopping Pague para ele Um pacote De batatinhas fritas Ele vai ficar muito feliz Certo garoto verde Certo garoto verde Certo Muito bem Caramba Que mapa mais mal Sei lá Desbravado né De quadrado no meio Ah Tem super high tops Aí Tão muito tempo Pior que tem Não Vamos lá Espegichus Isso é uma porcaria mesmo Eu ando só um pouco mais rápido Já compensa Peguei aquele sundae Flood sundae Uau E esse brejo Vai pra onde Vai pra onde O calagoa é grande Será compensa Compensa Uou Hum Acho que eu fiz besteira Não fiz não Tem bastante vida Não tente isso Com pouca vida Garotada Não tente isso em casa Foi feito por profissionais Que besteira rapaz Que besteira rapaz Uou Uou Não peixe não Troca E ali mais um negócio de rosas Não aguento mais essas Essas porcarias de rosas Tudo volta Agora Agora fica a dúvida Se eu for andando assim Eu vou mais rápido Ou se eu der esses pulos Eu acabo ganhando mais tempo Mas ando mais espaço Porque ele fica pulando Ele é um bobo Só que em compensação Opa Calma aí a galinhada Caciu Não tem mais nada aqui não 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 Ah Não Não tem ligação ali em cima Eu vou ter que dar a volta Bodegas Oh Trunk Eu não Sou galinho Ele é fonta por aqui Não 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 Olha Olha Que mira que elas estão Cara Tem que bater o rango Cadê Foz de sangue É bom Vou gastar presente Sempre útil Hum Mais uma boleta Uou É Vai porcaria emenda aí Ah Olha que injustiça Quer saber Tem é pra usar Uhul Só alegria Deixa eu me guiar pela sombra Do toidinho aqui Aí Opa Cai não rapazinho Olha a melancia ali Só alegria também Mais um bolo É Pelo menos tem bastante rango Você não pode reclamar Onde estou Estou aqui Deixa eu voar de maneira Que eu abro o caminho Pra chegar até aqui Ixi Não abri droga nenhuma Ah Tá aberto no mapa Eu só não fui por ele Mas tá aberto Aquele Aquele vão ali E vão embora Vão e vão embora Ô Tá na mão E agora não acho Não acho nenhum enginho Pra derrubar Coisa triste Muito bem pessoas O começo é lá embaixo Na extrema direita Você passa aquelas emendas ali Se quiser segue a estrada Não sobe reto Pega a ponte E pronto Estamos aqui Fase grande da pega Uma fase com muitos inimigos Galinhas com uma mira Maravilhosa de boa Maravilhosa de boa É ótimo Uma mira muito boa E Muita comida Achei muita comida Nessa fase É só o que eu tenho a dizer Sobre isso Ó o pigmel Sombra ali Pilantra Acabou minha asa Deixa eu sair fora Ih Queira caixa Ai Bodega Pera aí Super high tops Tô fora Pula aí jovem Tô fora De enfrentar Essa caixa de correr Essa é do mal Com essa eu não brinco não Rapaz Nem que eu estiver Com o stilingue De tomate Ai pigmel do caramba Ó ele ali Agora vocês viram a cara dele A face do miserável Ô droga Rapaz Ele tá na estiga Tras de mim Não resisto Agora dou o balão nele Dou o balão na caixa de correr Que já abriu o caminho Aqui pra mim Olha ele tava tampando Obstruindo esse caminho Aqui Sai da areia Pô Ui O véio Noel E aí véio Noel Firmeza? Legal mesmo? Certinho? Ô droga Ó o mag Quanto você cobra jovem? Ah não vou pagar não Tem comida pra que pagar Pra esse palhaço Tem mais um foie de sundae Ah eu vou usar Quero ter bastante espaço Pra presente Uhul Tô apetitoso O que eu quero mesmo É um cenoura Um bom e velho cenoura Onde estou? Quem sou eu? Não tem peça Beleza Aê bandeira da suécia Lembro que isso aí Não é grande coisa não Vamos ver o que é Bandeira da suécia Opa velho Isso aqui é doorway Certo? Isso aqui eu não sei o que é Bandeira da suécia é comida Esse que eu usei Era comida estragada Bem legal Pegue meu sombra logo ali E aqui mais um sapatinho Só no sapatinho Uou Filha da mãe Eu quero pegar aquele presente Velho É um foie de sundae Pera aí Aparece aí Pegue meu Ahaha Ele é rápido Ele é forte Mas ele só aguenta dois tomates Palhação Agora aproveitar esse Foie de sundae Começa a food aí Aê Beleza Cadê? Eu quero mais pegar meu sombra agora Eu quero caceteá-lo com tomates Eu vou macetar esse bicho Como diria meu tio Eu maceto ele Deixe comigo Muito engraçado Peguei Mais um foie de sundae Chegado no sundae Tá louco Mas tá certo Bagulho é gostoso Né Oh Muita aremovediça Muita aremovediça Muita aremovediça Onde estamos? Abelhas Ai caramba Eu acertei um Olha Ela vem zigue-zague Mais três tomates E ela virou história Uau Eu gosto disso Gosto de estar armado Eu sou perigoso Eu sou toijendo O planeta foncotron Rapaz Eu sou bro Não sei se esse aqui é o que Pô Mais dinheiro Cadê um cenoura Altos presentes Pra identificar E nada de cenoura Pela frente Aí Pegue meu sombra Filha da mãe Calma aí rapazinho Isso não vai ficar assim não Telefone Ui Apareceu a saída Esse telefone prestou Tá no meio do breve ali Pegue meu sombra Fela da mãe Foi Jayson Você tá abusado Porque você sabe Que eu não tenho Tomate Pô Não apareceu Estilinho Sling shot Então vai Aqui ó Um truque bom Pra você ver a parte Aba da tela Aperta o B Apareceu ali Já sei que tem uma ilha Logo ali Mergulhemos O primeiro É tubarão Ah InnerTub Pra que tem boia Ô garoto verde Usa os presentes Que o jogo te deu Olha Mais um presentinho ali Só alegria Olha que sossego Da morte Aperte se não tem nada De bom Por perto Opa Tem nada de bom Se tem coisa ruim ali Sai 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 Toidinha Sai Que esse tubarão é do mal Abelha Não gostei disso Ok Confirmando Nossa Dei a volta do bagulho Se fosse bom Claro Se eu soubesse É direto lá É Não tem peça Beleza Vamos embora Essa foi a fase 14 Só alegria Segue o jogo Quantas fases são Mesmo garoto verde Não lembro 23 24 25 Não lembro Não vem jogando Pra que a pressa em acabar O que é bom Pode durar Não precisa durar pouco Necessariamente Muito bom Cenoura Logo de cara Cenoura Esse aqui Total bummer Cheio Filha da mãe Achei Glorioso E esse aqui Tomate Muito bom Olha ele Transformando Que ele é de verdade E esse aqui Não tem dinheiro Infelizmente Mas se eu tiver Eu volto aqui Cenoura Achei Pessoal Dessa vez Total bummer Esse aqui Eu vi o bummer Em inglês É uma expressão Tipo uma gíria Tipo assim Sem graça Sem graça Chato Entediante Tedioso Mas sem graça Acho que é melhor Total bummer É uma coisa assim Totalmente sem graça Morre né Legal Então beleza Valeu cenourão Olha a Elga A Elga Ela canta Não tem Três moedas Não Vou falar Que eu tenho Vai Ô cenoura Seu bum Fala comigo Elga Não tem Ignorei Então tá Total bummer Esse laranjão Listrado Tchau Lá se foi Deixo pra você Elga Pode usar Usa lá É bom É gostoso Vai gostar E a boy E a boy Você quer uma boy Ela não quer uma boy Ela quer Eu tô Ele já foi atrás dele Cenourão Onde você tá Meu jovem Vindo aqui na estrada Vai embora não Fica por aí Seu buco Quando eu achar dinheiro Eu vou voltar aqui Opa Errou Capitinho Capitinho não Ele é o Cupido Aí 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 Ô louco Achei já Jovem Tá pertão Nossa Que sacanagem É lógico Tem peça Por isso que é sacanagem Quando a esmola é muita O santo desconfia Já dizia minha avó Na verdade Minha avó nunca disse isso Mas é um ditado antigo Muito bem Já sei onde está a saída Agora eu vou encontrar A peça O que eu achei Bom box Isso é bom Hot beer Vou tomar o hot beer também Nossa Ele enche tão pouco Que nem completou minha energia Que droga O caminho sobe O caminho segue O caminho Olha que sacanagem Inimigo daquele jeito Ele que é espaçoso Em caminho estreito É sacanagem demais Ah Eu tenho as mães rapaz Não fica com medo não O garoto verde tem as mães Um tomate E ela vai pro buraco Sai de perto de mim Ah vai Você já fogou Nossa Eu estou errando É só alegria E agora Pra onde eu vou Ué Que caminho é esse Olha aí Que bizarro Isso Achei que ia abrir outro caminho Bom Bom ali pra baixo Tem a saída Então vamos pra cima A peça só pode estar pra lá Em algum lugar Lógico Momento Obviedade Agora que eu tenho tomate Não aparece Não Muito bom Muito bem Vamos abrir Aqui então Olha que belezinha Ai Bati a mão aqui Na mesa Que droga Muito bem Ali embaixo a saída E aqui a peça Garoto verde Desbrava mais a fase Ah Forge Estabilizing Unit É Unidade de estabilização Fronteiriça Dianteira Sei lá Fronteiriça É triste Fronteiriça De fronteira Ok Vamos dar uma desbravadinha leve Aqui pro canto Achar uns presentinhos De reposição Nada Não Eu vou só Opa Olha o CDF dormindo ali Espero que compense Chega lá Dá um grito Ah Olha Altos rangos aqui Sim Muito bom Esse presente Eu acho que é coisa ruim Não lembro bem Mas vamos lá Olha o momento bobeira Queijo estragado Então é Jess Gota de queijo Não sei Vou experimentar Ah Ah Porcaria Tá bom Então vamos compensar isso Com ovos e bacon Só coisa saudável Só coisa com baixo nível de colesterol Aê Grana Se eu achei grana Adivinha onde que eu vou Atrás do cenoura Ele estava no fim dessa estrada Não era? Era Lá embaixo No fim não Não aqui não Então se eu seguir a estrada Obviamente eu chegaria do cenoura Opa Igual achar uns presentes No caminho Tudo desvia Agora vamos O cupido Não é de nada Deixa as batatinhas lá O toadinha está cheio Vixe Mas essa galinha Agora virou Inibigo padrão Ué Cadê o cenoura? Está lá embaixo Tudo desce Cenourão Amigão Quanto tempo Tem esse que eu peguei agora E esse aqui já está Vamos dar ordem para o mais antigo Livro escolar Cara Esse livro eu não lembro Para que ele serve Eu sei que eles lêem e dormem Eu tenho mais dinheiro? Não Não tenho Não foi dessa vez Mas tá bom Valeu a dica O livro escolar Eu sei que eles lêem e dormem Agora eu não lembro se os inimigos Não mexem com ele Quando estão dormindo Se salva algum inimigo específico Se não serve para nada Olha o texto Livro escolar Olha Um céu pontilhado Um céu azul Grande coisa Lá, lá, lá Mais um presente Mais uma topeira Deixa eu usar alguma coisa Que eu saio daqui correndo Bombox Vai dançar Fela da mãe Nossa Vou morrer Não consigo sair daí Caraca Quase que o toidinha Vai para a vala Deixa eu ver Tem bastante tomate E decoy Decoy é legal Tá Aqui não tem peça Eu estou embaixo Então vou para cima Deixa eu sair fora Diz que o som Ah, não Porcaria Ai, 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 ai Porcaria, porcaria Porcaria Não, 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 não Uh, uh A estrada me salvou Droga Ixi, eu adoro Eu perdi o lado errado Mas tudo bem Nada de ser nada É só dar o retorno E fazer o Só dar um balãozinho E fazer o retorno Tá uma fase meio perigosa Isso aqui E aquele presente mesmo Spring Shoes Ah, não quero aquela não Acho que nem cabe Mas Oh, Pegue meu sombra Aí, pilantra Vou pegar essa grana Muito obrigado Pegue meu sombra Sempre me lembrarei De seus comprimentos afetuosos E aquele dele O que que é? Tá cheio? Putz grilo Vamos fazer o seguinte Eu vou usar o automático Eu já posso chegar Usando a outra fase Aqui está a saída Vejam bem Sai lá embaixo Acompanha a estrada Tá fácil Vou embaçar nessa fase não Porque eu odeio fase De areia movediça Assim Muito ruim de ser andar Os munílios Lógico Eu não tenho Nenhuma dificuldade Então Vambora Hum Um fundo Meio arrocheado Com riscos Altamente psicodélicos Os fundos Peça Beleza Temos peça aqui Ah, Pegue meu Não, não Vem cá Vixe, nossa Rapaz A fala está povoada Olha aí Pera aí Pera aí Eu quero comida Cadê comida? Não tem comida Tem decoy Eles estão indo para o decoy Olha que legal Eu vou matar eles Só na base do decoy Matei Foi três Ficaram em volta do decoy Esses tontos O que que é isso aí? Mais tomate Isso é bom Agora que é comida Comida Rango Gororoba Estou quase na metade Da minha vida Minha energia Isso não é bom Se pique meus sombras São do mal Lembre-se de Opa, isso é bom Isso é Ah, não Não, não Mentira Verdade Então tá Então eu vou usar Uma doorway Aí eu pego aqui Pode ir Sander Ah Estou aqui Vamos ver onde eu vou parar Meu medo é parar naquelas ilhazinhas Flutuantes Sem ligação com nada Eu estou lascado Putz, sacanagem Parei praticamente onde eu saí Sei lá Falta de Uma puta falta de sacanagem Vai ligar nada não? Não Não vai Que legal jogo Obrigado Eu fico preso aqui Eu gosto Eu gosto de ficar preso nos lugares Pra mim faz todo sentido Tomate Headshot Estou armado Estou perigoso Eu sou Itoidian Pô, cara Pra onde que eu vou, velho Cheguei na quina Não ligou nada ali Droga, hein Tentar mais uma vez Bem na quinha Quem sabe Bem aqui, ó Não Tinha que ter algum lugar Tá bom, tá bom Entendi Tinha que ter alguma ligação Não faz sentido Olha o maguí Tem uma moeda Uma grana Uma prata Um dólar Não vou dar uma pergunta Oba, oba, oba Sprint shoes Estou decorando a embalagem dos presentes Lembrando Se você chegou agora Se você tem a memória De peixe de aquário Ou se você lembra Mas eu vou falar assim mesmo Os presentes Mesmo no modo fixo Né No mundo fixo Que você está jogando Os presentes mudam as embalagens Quando você joga Então o que pra mim Aqui pode ser Sprint shoes Pra você Pode ser Total bummer Morra Morra Ah, moleque doido Pensando se você quer o que Hum, torta de cereja Muito bom Charpy 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 Charpy, né Pie Charpy pie Olha, bacon e ovos Não 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 E aqui Fui Já falei pronto Vou cair de novo Que legal O presentão Não lembro o que é Mas Eu, tá cheio Ah, isso não é justo Eu vivo cheio de presente Você veio usar Vai Pega aí Isso é o que Precisa me livrar de umas coisas Hot beer Meu Essa rosa Não serve pra nada Essa moita de rosa Deixa eu pôr Pera aí O que é isso aqui Telefone Dá pra usar já Olha Mostrou a peça Isso é bom Tudo bem Agora você volta Será melhor A vez Volta você Opa Subi de nível de novo Vou pegar esse bolo aqui Pra encher minha energia Nossa Sorveteiro Caraca Sorveteiro Fantasma Velho Nem lembrava desse inimigo Olha aí Carro de sorvete Fantasma E esse é do mal E causou um dano considerável Nossa Ele é muito rápido Ô budega Cadê o decoy Cadê o decoy Aqui Decoi Caracol Deixa eu sair fora daqui Ai meu filho Liga aí Quer ligar não? Então eu ligo por conta Uou Essa foi do mal Só que é sacanagem A galera que não tem esse item Vai chegar a combo ali Bom Tem que dar a volta E eu descubro O que que é isso aqui? Um fall Um fall é bom Hotbeard também é bom Tinha enchei a minha vida Aqui tem Hum Perfeito A Helga Chega aí Helga Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fala comigo Sua viki burra Desgraçada Tá fugindo o carrinho Vem cá Cadê Isso Matou ele Peguei meu sombra Perfeito Paguei com gosto As três moedas Carrinho aloprado Pega aí Pega aí Cheio de novo Vamos ver se tem comida High and Cloud Abandona Sai fora Eu quero com isso Não tem mais nada que preste Então Vou pegar isso aí Que eu não lembro o que é Fala de rotar Todinha Coisa feia Um fall Beleza Eu não sei onde estou Não sei como eu vim parar aqui Sei que a peça Não Eu sei sim Eu vim pulando Sei que a peça está aqui Legal Hair Leg Ok Perna de trás Perna traseira Oh Muito bom Agora não tem como sair daqui Parabéns pra mim Tem que ter nessa fase de encerrar Se não é passado Meu tempo padrão de vídeo Isso não é legal Sai fora Helga Pilantra Ai 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 Abriu o caminho de ligação aí Não 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 Mas é um saci da Malásia Sorry Ai Como é que eu vou chegar ali Pô Isso existe Olha se eu caio lá Quase Eu até entendo Quer ver aquele fracão Me pegar e me jogar um nível pra baixo Ele fica meio palhaçado Não me pegou Não me pegou Achei dinheiro Achei dinheiro Tô gostando disso Calma aí galera Não se desespere Eu vou voltar lá pra cima rapidinho Peguei a grana Opa Presentinho Sempre bom Eu vou usar uma unfao Então eu vou jogar fora esse aqui Aí eu pego você Aí eu uso um fao Um fao aquele pra eu voltar lá em cima Voltei Dezessete Só alegria Onde estou? Estou em comecer? Então tá Vamos ver se eu acho o caminho normal Agora Ó o pig meu sombra Voltou Claro Eu ter eliminado ele na fase anterior Não resolve Ô droga Deixa eu sair vazado aí Porque esse bicho quer me destruir Eu não acho isso legal Ô cacho correio Tô tão feio que eu acho que vou comprar comida Ixi nossa Dá tentada Tá dormindo Não deu opção de eu comprar É porque é daquela possuída Tem comida não? Acho que tem Hotbeard já serve Ai pig meu do caramba Sai daí Sai daí Pula Obrigado Cara Tem que ter um caminho de ligação aí pra cima Bacon e óbvio Isso é bom Não Ah Pois é Faz comigo não Não vai passar vergonha não Ali embaixo um presente verde Que eu lembro que é coisa ruim Não lembro o que é Mas lembro que é coisa ruim Deixa eu pegar ele Só pra ver Ali ó Ertling Ertling Eu procurei a tradução disso aí É nada mais a menos que terráqueo Então faz aparecer o inimigo Bacana né Então tá Deixa o terráqueo pra lá Um falco De novo Ali vem a gente parar Não sei porque Acho que eu voltei pra comer de novo Já conheço o gramado Olha aí Que safadeza Esse jogo não tem vergonha Cara Deixa eu usar um spring shoe Só tá mais rápido Ele anda uns Sei lá Uns Pula 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 Sai de perto desse bicho aí Ele anda uns Sei lá Uns 20% mais rápido Pouca coisa Mas já juro Caracoles Aquela caixa correr É muito do mal Eu querendo acabar a fase Sem comida Tudo lascado Não vou usar isso aí não Porque a sorte que eu tenho Vai ser um randomizer Ai 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 Tem vendo aí Pô Tem que ter um hit de chegar lá Tá bom Tem ali ó Tem ali ó Tem ali andado Todo mundo tá vendo Tem ali andado Obrigado Obrigado Já deu uma aliviada Pô Tem que ser por aqui Em algum lugar Deixa eu ir ser aqui É Não lembra Deixa eu aproveitar O que eu tenho Oh É bom Cara Que safadeza Não é me andar Velho Hum Obrigado Ah Emendou Olha a saída Hum Eu vou descer Só pra ver Se aquele emenda É com o resto Ah Estamos descobrindo As emendas É bem perto do lago Ali ó Estamos descobrindo As emendas Se aparecer O inimigo do mal Volto correndo Igual aquele carro De sorvete fantasma Aqui não existe Credo Que bagulho apelão Onde foi essa É Essa é a emenda mais fácil Então é isso que eu queria achar Uma emenda com aquela parte gramada Logo onde a gente entra A emenda pra cá Depois a emenda pra lá E chega na saída Então beleza A peça tava lá em cima Vocês lembram né O lá em cima Eu não achei como chegar ainda Vou encontrar Pera aí Também não faz sentido Eu chegar lá através de item Se a pessoa tiver item Tá ferrado Eu vou mostrar Então eu vou mostrar Eu sou o toidinho Rapaz Eu vou mostrar Não Saiu o garoto verde Não Eu sou o toidinho O garoto verde foi no banheiro Mas já volto Não Não quero Pera aí Vai que é por ali Eu ia falar Não quero é por ali Obrigado Menda aí Menda aí Menda aí Menda no que? Só tem uma ilha Não tem nada que emendar Mesmo Bônus Bônus Presente Panqueca Camuflada Junto com o Pigmeu Sombra Ah Pigmeu Gostar com essa bola toda Não Bobão Olha No fim das contas Emendou mesmo Emendou tudo Só quando eu tava lá Que nem emendava Que legal né Mas tudo bem Não adicionado Vamos logo pra Pra parte de cima Achar um lugar que emenda lá Com onde estava a peça E aí eu saio fora Dessa fase Pigmeus Pigmeus Sombras Cadê você Será que eu já achei? Não 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 E aqui Não 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 Tá louco Safadeza Não E aqui Não Não Pô Tem uma coisa muito errada Esse mapa Ah Louco Tá bom Tá bom Vamos na parte nova Que abriu Devia ter ido lá De primeira Porcaria Estou aqui Não Já vim aqui Pô Cara Aquela parte Simplesmente não emenda Não Tem que ter um lugar Que emenda Eu que não achei Porque se o sujeito Tivesse em presente Não consegue passar Essa não existe Emenda 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 Ai Que safadeza Ai Anda logo Ah Agora Você vai voltar lá É bom Deixa eu ver se tem Icaro Zwing Não tem Mas tem Spring Shoe Dá pra dar uns pulinhos Deixa eu cortar um pouquinho De caminho Será que eu consigo Chegar sem cair Tudo tentas Ui Consegui Legal Então tá Estou aqui Algum caminho Aqui tem que me andar Ali em cima Cara Isso aí não tem Não tem o que ver Ah Achei Ui Achei e caí Que legal Quando eu vi Que ele preparou Pra pular Eu segurei Pra diagonal Ver se eu escapava Mas não ajudou muito Não Nossa Que legal Repara que o bicho Veio que veio O louco Ele roubou dois iguais O que ele roubou InnerTub Tá bom Isso aí não é uma coisa Que eu vou lamentar Muito não Mas arroz e bicho Mas arroz e bicho Ele não rouba Não rouba né Pigmeu Pilantra Ah que legal Que legalzão Legalzão Ah palhaço Não Não Isso aí é safadeza Na porta da saída Abre Abre Bora Bora Colocar um tornado Ali é justo Quase passando de fase Ai ai Vai logo Porque Ok Muito bem Acabei de sair nessa fase Ai que piquei meu pilantra Eu te odeio Não tem Não é bom Na caixa de correio Eu usei alguma coisa Que me deu experiência Eu queria que viesse tomate Uma coisa assim Não tem tomate Então vai Rosa e bicho Não é só o que tem mesmo Oh que bom É o único caminho Que legal Que legal É o único caminho Que legal A caixa de correio Está tampando o único caminho Não é o único caminho Garoto Verde Seu burro Você já abriu outro É verdade É verdade Olha lá Vem o pigmeu Deixa ele na alegria Mais legal ainda Não Não fechei totalmente Tem que fechar totalmente É assim ficou legal Telefone Pronto Quando era criança Deia o telefone Só assim Pronto Ai meu cunhado Está pronto o que? O que está pronto? Sem graça Tanto ele mexeu o saco Eu mudei E comecei a falar alô Bom no mapa Vocês podem ver O caminho que chega Onde estava a peça E aqui estamos Na saída Beleza Então vamos embora Vamos para a fase 18 18 Comi biscoito Olha Cheetos Requeijão Ali atrás Né? Bom é isso galera Vou parando aqui Na fase 18 Até a próxima Fui No mapa